O papo que a gente vai ter agora, talvez seja mais importante do que exaltar o título. Porque, assim, até quem defendia o Campeonato Paranaense como um todo, sabia que era, beleza, vamos ganhar no Paranaense, vamos disputar o Paranaense da melhor maneira possível, ver como essa conquista, ela acontece, mas, existe uma temporada toda pela frente. E quando a torcida do Atlético, depois de um título Paranaense, canta vamos, vamos, jogadores, queremos ganhar a Copa Libertadores. Fica muito claro que a prioridade do Atlético não era o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense pode ser um torneio para engrandecer a temporada do Atlético, para ainda dar mais valor à temporada do Atlético. Sim, eu acho isso pra cacete. Eu acho que o Campeonato Paranaense precisa ser exaltado, ele precisa ser levado muito em consideração. Mas, porém, todavia, agora, acabou o Campeonato Paranaense, a gente precisa olhar para as outras competições. E o Campeonato Paranaense, ele foi um laboratório, né? O Campeonato Paranaense foi, foram 17 oportunidades que o Atlético teve de entrar em campo, desenvolver o jogo da sua equipe, e ver como ele entraria naturalmente nas principais competições. E acho que esse que é o principal ponto. Isso vem me preocupando, de certa maneira, e a gente vai falar sobre temporada como um todo, algumas expectativas, algumas cobranças que eu acho que precisam ser feitas, e alguns elogios também, né? Não é só a parte negativa, a gente sempre tenta botar na balança. Eu vou pedir o like pra você se inscrever no canal, convidar você a virar membro do nosso canal. Esse QR Code aqui, te possibilita contribuir financeiramente com o canal, e lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. Se você não conhece a KTO, indico botar kto.com, a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds, os melhores mercados. Usa o código 3 pontos, mostra pro patrão KTO lá, pro seu KTO, que eu tô vendendo bem a marca dele, pra ele continuar como patrocinador aqui. Sabe? Enfim, vamos lá. Ao longo da competição, eu cheguei a debater se o Atlético era o melhor time do futebol brasileiro. Que é o melhor futebol do Brasil. Porque eu acho que em algum momento o Atlético passou próximo disso, em relação aos outros clubes que jogavam o campeonato estadual. Óbvio que você não tinha, por exemplo, um Fluminense enfrentando um Atlético, e isso acabava resultando assim, o Fluminense tá muito bem no campeonato carioca, o Atlético tá muito bem no campeonato paranaense, e você comparava mais ou menos as campanhas. Só que nesse momento, o que a gente percebia? A gente percebia um Atlético sofrer pouco defensivamente, um Atlético que tinha mais a bola, isso passava muito pelo protagonismo do meio campo, um Atlético tinha um jogador de velocidade, tinha um centroavante, ia conseguir controlar bem os jogos, quando sofria algum gol, conseguia reverter bem a situação. foi o Atlético ali da metade final da primeira fase do campeonato paranaense, onde a gente viu resultados e atuações bem consistentes, Azures, Foz do Guaçu, Operário, atuações que a gente olhou assim, a gente falou, cara, esse time tá jogando bola, o que fez esse trabalho do Paulo Turra ganhar muita credibilidade. O time tá jogando bola, o time tá invicto, o time vem agradando a torcida como um todo, potencializando vários jogadores, mas óbvio, a gente sempre soube do porém, que é jogar um campeonato paranaense, a gente sempre soube de um, de um asterisco assim, que a gente olha e a gente fala, beleza, tem tudo isso positivo, mas a gente tá num nível de enfrentamento baixo, nesse nível de enfrentamento involuntariamente, ele vai subir, e aí que entrava o questionamento, como seria quando esse nível de enfrentamento subisse? Algumas pessoas, e eu me incluo, continuavam muito confiantes pelo trabalho que vinha sendo feito, o Atlético tinha aqueles jogos, o Atlético tinha aquele enfrentamento, o Atlético tinha aquelas equipes, e o Atlético fazia um bom trabalho nesse contexto possível, o Atlético infelizmente não enfrentava o Manchester City, o Atlético infelizmente não enfrentava times de um nível maior, o Atlético enfrentava aqueles, jogava bem contra aqueles, e a gente elogiava, a gente exaltava, e tudo mais. Chegou o mata-mata de campeonato paranaense, eu acho que a gente foi muito bem contra o Independiente São Joséense, 9x2 no agregado, a gente nessa etapa, ainda viu o rival ser eliminado do campeonato paranaense, e começou um efeito também no Brasil, de outros clubes sendo eliminados, Santos, Botafogo, então, aquilo passava uma impressão que o Atlético estava realmente bem, você via outros times sofrendo na temporada por não conseguir jogar da maneira dominante, ou de uma maneira natural que se espera que clubes de Série A tenham vantagens ali contra times menores, e o Atlético não conseguia, o Atlético tinha sido líder da primeira fase, um empate só contra o Curitiba, jogando muito melhor que o Curitiba, passa muito bem do Independiente São Joséense, e fica 4 jogos do título paranaense. Foram 4 jogos que o Atlético claramente teve dificuldade, aquela dominância que a gente via aquele Atlético se comportando como o time do campeonato, já não existia da mesma maneira, e a gente sabia que era natural, conforme o nível fosse subindo, talvez as boas atuações, elas virassem atuações de um grau de competitividade maior, mas não tão vistosas, e a gente viu, por exemplo, um Vitor Roque resolver a nossa situação algumas vezes, o Atlético encontrar soluções através de bolas paradas em outros contextos, o Atlético encontrar posições ali onde jogar às vezes com 5 jogadores no meio campo, e a partir disso encontrar o gol, o Paulo Turro ainda continuava apresentando boas soluções, ele ainda continuava entregando bons conceitos ali como um todo, sabendo usar o elenco, mas óbvio, com mais dificuldade. Chega a final do Campeonato Paranaense, eu estou da expectativa de voltar a ser campeão, ainda mais voltar a ser campeão de uma maneira invicta, e a gente sabia que não seria fácil, ou pelo menos tinha muito claro na minha cabeça que o Cascavel ia ser uma equipe que naturalmente dificultaria, pelo que já tinha feito contra o Coletiva, pelo que já tinha feito até mesmo contra o Operário, que eu considerava o segundo melhor time do Campeonato Paranaense, além do Atlético, sabe? e o Atlético sofreu contra o Cascavel. No primeiro jogo perde, sai perdendo na real, vira o jogo, sai com uma vitória de 1x0, e no segundo jogo, apesar de várias chances criadas, ele não consegue ganhar, o Cascavel empata em muitos momentos numa postura ali que a gente questiona e a gente busca entender por que o Atlético foi tão pouco agressivo. Aquele futebol que em algum momento da primeira fase a gente chegou a eleger como um dos melhores do futebol brasileiro, junto a Palmeiras, junto a Fluminense, junto a Grêmio, outras equipes que acabaram vencendo o campeonato do seu estado também, esse futebol, ele piorou? Esse futebol, repito, em vários momentos continuou apresentando boas soluções, mas não era mais tão dominante, não era mais tão ofensivo, as bolas longas voltaram a aparecer, o time tinha menos alternativas ali pra construir por baixo, e até certa maneira isso é natural, o time entra mais em evidência, você é o time do campeonato querendo ou não, vão querer dificultar a sua vida e tudo mais. Tudo bem, tudo bem, mas aí a gente olha pras principais competições e inclusive uma já começou. A gente na principal semana da temporada até agora, a gente empatou com o time mais fraco do grupo da Libertadores, tudo bem que era fora de casa, mas a gente acabou empatando e a gente teve dois jogos ruins na final do campeonato paranaense. Em um jogo a gente conseguiu boas soluções através da bola parada, em outro jogo fica gostinho pelas bolas perdidas, sabe? O que dá pra sentir com isso tudo, o que dá pra perceber com isso tudo? O Atlético ele se destacou numa formação muito clara. O Atlético ele se destacou quando tinha dois meias. O Atlético se destacou quando tinha protagonismo no centro do campo. Quando o Atlético tentou fugir disso jogando com dois pontas, o Atlético primeiro, não foi mais o mesmo e segundo, o Atlético mostrou muitas dificuldades. Eu acho que a gente sai dessa reta final de campeonato paranaense com uma certeza. se o Turra quer jogar com dois pontas, se o Turra quer ter agressividade pelos lados, se o Turra quer ter válvulas de escape, não é com Canobi e Coelho juntos. Eu acho que hoje é a escolha mais nociva que você tem de opção pro Atlético. É, de qualquer maneira, algo que você não tem que optar. Eu acho que o Canobi entrega situações legais ao jogo, eu acho que o Coelho entrega situações legais ao jogo. Mas Canobi e Coelho são coadjuvantes. Canobi e Coelho até agora não assumiram o papel de decidir jogos. Canobi e Coelho até agora não conseguiram assumir um papel de mais protagonismo. Isso preocupa. Porque se você vai manter no seu quarteto ofensivo jogadores que não assumem esse papel, em algum momento você vai precisar e eles não vão poder te ajudar. O Vitor Bueno tem uma série de questões, mas ele assumiu um papel mais importante para a equipe coletivamente falando e ele assumiu o papel de protagonista. Quando o time sentiu dificuldade em vários momentos o Vitor Bueno apareceu e ajudou. Então eu acho que o Atlético para as principais competições ele não pode abrir mão desse protagonismo no meio campo. A melhor versão do Atlético do Paulo Turre é quatro jogadores do meio campo um ponto de mais aceleração e um centro-avante. A gestão de grupo do Turre acho que foi boa, acho que o Turre ele conseguiu revezar bem o elenco, faltou mais minutos para o Arregada, faltou mais minutos para o Kaique Rocha, pode ter faltado, mas acho que entre os principais jogadores ele conseguiu mensurar bem ali como fazer esse rodízio, como fazer essa rotação para que os jogadores todos ali de alguma maneira se sentisse importante, você pode discordar de uma escolha, eu posso discordar de outra escolha, mas eu acho que foi bem feito assim, acho que a gente entra nas principais competições não no nosso melhor momento da temporada, eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou preocupado assim, por libertadores, por a gente já ter tropeçado, eu estou preocupado até com Copa do Brasil, eu quero deixar isso claro para vocês, eu estou preocupado até com os confrontos contra o CRB, porque essa queda ela podia ser esperada por muitos de vocês, eu não estou mentindo, mas essa queda ela acontece muitas vezes por uma falta de percepção do treinador do que deu mais certo até agora, pelo menos essa é a minha avaliação, isso me preocupa, se algo deu certo e algo vem sendo preterido que não deu tão certo, eu fico começando a questionar as escolhas do Paulo Turra, um Turra que eu já defendi bastante, um Turra que eu acho que nem errou tanto na Libertadores, mas um Turra que deixa uma impressão de, assim, já foi um ponto de exclamação, hoje é um ponto de interrogação, hoje o Turra me gera mais dúvidas do que certezas, e isso talvez, assim, gere uma preocupação grande, a gente tem Libertadores, faltam cinco jogos na fase de grupos, se a gente estava comemorando o nível de atuação do Galo, a gente tem que começar a se preocupar com o nosso nível de atuação, por exemplo, o Galo foi lá e conseguiu se impor contra a América Mineira, a gente não conseguiu se impor contra o Cascavel, então assim, isso gera uma certa preocupação, ainda tem os confrontos contra o Libertadores que também vem mostrando muita força nesse começo de temporada, e o Campeonato Brasileiro é aquilo, se você deixar o Campeonato Brasileiro ele te engole, se você começar perdendo ponto contra o Goiás, perdendo ponto contra o Fluminense, Brasileiro, você vai olhar para um todo assim, você vai perceber que o Atlético ele está começando a sentir a temporada, e o Atlético ele não pode ter esse momento negativo na temporada, num momento tão fundamental, que é um momento de construção, eu tenho certeza que algum momento negativo vai acontecer ao longo do ano, mas abril é um mês-chave para você construir, para a Sete fazer uma Copa do Brasil, se garantir na Libertadores, começar bem o Campeonato Brasileiro, e repito, o Atlético ele deixa uma impressão ruim na reta final de Campeonato Paranaense, um Campeonato Paranaense onde o Atlético já jogou muita bola, a questão é a fórmula dessa impressão ruim e a fórmula dessa impressão boa, a fórmula da impressão boa é com quatro jogadores do meio campo, a fórmula com a impressão ruim é jogando com dois pontos, só que a gente viu a impressão ruim sobrepondo a impressão boa no momento decisivo, isso não dá para entender, isso não dá para entender, a gente pode não estar no seu melhor momento, o Vitor Bueno não está no seu melhor momento, mas o melhor momento do Atlético é com esses caras em campo, aí você pode revezar Alex, Christian e tudo mais, mas o melhor momento do Atlético é com esses caras em campo, essa semana já tem CRB, essa semana já tem Goiás, eu espero que seja uma semana melhor para o Atlético, espero que seja uma semana onde o Atlético se sinta mais confortável para jogar o seu futebol, que as escolhas do Turra sejam mais condizentes ao Atlético que fez a gente brilhar os olhos, não o Atlético que fez a gente se questionar, os questionamentos eles são justos, os questionamentos eles são necessários, eu achava que a cornetagem excessiva não era, até porque chegaram alguns momentos que o Atlético não merecia, mas é um Atlético que gera dúvidas, sabe, o trabalho do Turra até agora é bom, não vou negar, o trabalho do Turra é de resultados, são muito bons, a gente teve atuações muito boas, eu acho que ele se mostrou competitivo, mas essa insistência em que o Quaid e o Canobio junto me preocupa, eu achava que depois do jogo contra a Alianza ia rolar uma percepção e não rolou, a gente tenta ser justo, o grupo de jogadores não pode aceitar uma queda de ritmo como a gente viu no segundo tempo contra o o Cássio Cavial também, tem muita temporada, o Atlético pode ser muito feliz em 2023, tem um elenco muito bom pra isso, ele só não pode insistir em erros, tá, ele só não pode insistir em erros, e essa reta final de campeonato do Paranense foram de erros insistidos, o Thor Roque por exemplo, o Thor Roque era um cara que poderia ter jogado um pouco mais, apesar do gol perdido na final, foi um cara que entregou bastante, sabe, foi um cara que nos auxiliou bastante ali na, na, nessa reta final de campeonato paranaense, com gols, com assistências, construindo jogadas, finalizando, cada vez um atacante mais alto o suficiente, eu acho justo a gente ter dado uma moral pro Pablo por tudo que ele fez no campeonato paranaense, mas, agora eu acho que esse discurso vai de ralo, sabe, acho que o Victor Roque nessa sequência merece uma minutagem melhor, não dá pro Turra ficar insistindo com o Roque no banco, sabendo o quanto que ele acrescenta, vão ser novos roteiros, vão ser novas situações, não vai ser fácil, a temporada ela vai ser muito difícil, agora, a gente precisa do melhor atlético possível, será que a gente vai ter? Eu espero que sim, e repito, já foi um atlético que jogou muita bola, agora, de certa maneira, a gente entra nas principais competições buscando ter esse atlético novamente, a gente poderia entrar nas principais competições com esse atlético, mas, agora vai ser o momento de reconquistar o que esse clube já jogou de futebol, e já jogou bastante futebol nessa temporada, tamo junto a nós, e eu vou defender muito o Christian e o Victor Buena no time titular, tá bom? valeu, 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 tchau!